Olá, eu sou Renata Corsini e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. O governo estuda ações para descentralizar e democratizar a cultura no país. Uma das ideias é transferir recursos do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios. Como explica para a gente Roberto Freire, ministro da Cultura. Nós estamos criando essa política de fundo a fundo, na transferência do Fundo Nacional de Cultura para os municípios e estados, mas preferencialmente para municípios que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura, criando os Conselhos Municipais de Cultura e os Fundos Municipais, que serão os instrumentos fundamentais para que se tenha incentivo à cultura em cada município brasileiro. E, em especial, naqueles que nunca tiveram nenhum aporte, nenhum incentivo, nunca tiveram recursos para a atividade cultural vinda do Poder Central. Até porque é importante a gente salientar, não é de Brasília que nós vamos incentivar a cultura nacional. Nós vamos buscar e incentivar aonde ela é feita. Exatamente aonde você produz a cultura, tem os agentes culturais, tem as expressões nacionais, que é onde o povo está. Olha, e se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta para a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho